E aí galera, beleza? Meu nome é Médio Salveira E eu vou dar uma dicazinha Bem rapidinha pra vocês Tem que dar acesso ao cinto, né? Bem Muitas pessoas adquirem Um extrato, né? Eu vou falar em específico aqui Da Fender, americano E sentem muita Muita Diferença, né? Num som, quando você bota Num captador de ponte, né? Às vezes a galera nem muito Utiliza esse captador aí, porque realmente É um som muito estribidente Principalmente nas distorções, ele fica um som Inter-CST curdo Fica aquele negócio Horrível, né? Tem pessoas que gostam, né? Beleza Mas eu me acostumei Com esse som E descobri algumas coisas Alguns fatores, né? Alguns timbres legais também Que você pode utilizar Usando A própria equalização da guitarra Muitas pessoas Obtêm a guitarra Não só a extrato Mas qualquer outra E só usa o volume E a guitarra, né? Assim como O tone stack Dos amplificadores Ela tem a sua A sua equalização também Isso daqui não tá em vão não, galera Isso daqui não é pra Pra enfeitar não Até porque A Fenda Como outras empresas Que fazem esse tipo De equalização aqui Né? Que tá há décadas e décadas Sendo não feita É Se não Servisse pra nada Pô A turma é economizar Ele em circuito, né? Ao invés de botar Três potenciômetros Iam botar um sol Então, enfim Tá os tones aqui Estão todos abertos Tá ok Tá 100% A tonalidade O volume tá fechado Mas aí O que eu quero explicar Pra vocês é o seguinte Pelo menos na ligação Dessa minha guitarra aqui Nessa médica Estona Letica Que é do modelo 2000 Ela Vem assim Esse terceiro potenciômetro Que é um de tonalidade Né? O segundo de tonalidade Ele funciona Parecido com os captadores O captador de ponta E o captador do meio Já esse primeiro potenciômetro Ele funciona Único e exclusivamente Pro captador de braço Como é que podemos fazer? Podemos fazer uma configuração A seguinte É Eu vou mostrar pra vocês aqui O TACON Drive Eu tô usando um VST Né? Um Guitar Rig Guitar Rig 5 Tá? É Eu vou demonstrar pra vocês Utilizando o Drive A distorção Né? Espero que vocês sintam Um pouco a diferença Né? Caso a galera Queira Observar atentamente Né? Eu uso um fone Mas eu acho que não vai ser necessário Vamos lá Vou mostrar pra vocês O som do Drive Ele fica muito estralado Com o captador de ponta E usando a tonalidade aberta Vamos lá Eu uso um fone de ponta E usando a tonalidade aberta E usando a tonalidade aberta Beleza O que eu falo é o seguinte É desse somzinho Estreladinho que vai estar no final Vê só Estreladinho O que eu faço Eu pego o potencial de tonalidade Ele está no 10 aqui Então eu boto no 5 Ou seja Eu divido pela metade Esse excesso de agudo que ele tem E vai ficar assim o som O som bom Ele é aberto Então ele Tira o excesso de médios agudos E deixa o som ainda característico da fenda Você pode fazer uma base na moral Que vai ficar massa Ele não tira caractere Ele tira a tua guitarra Até porque É uma equalização interna da guitarra Já de fábrica Então fica um negócio legal pra caramba Aí como é que eu faço Eu deixo o captador de braço Original É todo aberto 100% Até porque Geralmente quando a gente vai fazer o solo O boto joga O captador do braço Porque tem aquele som mais grave Amadeirado Então vamos lá Vejam a diferença No caso O meu captador de ponte Se eu vou estar Com o potenciômetro na metade Ou seja 50% do potenciômetro Eu vou fazer uma base E depois eu vou fazer um solo aleatório Beleza? Irmão Eu vou fazer um solo aleatório questar Que parto É o mesmo summon É o mesmo Tome De novo Eu falo, pessoal, da tonalidade, já no capturador do braço, é lindo esse som. Esse som é perfeito, cara, é extrato, né? Então, mas já no captador de ponte, já fica muito estrelado e por isso que eu faço isso. Pra ficar num som homogêneo e não ter essa discrepância tão grande de um som lindo do braço pra um som feio do captador de ponte, então eu deixo sempre 50%, captador de braço. Música É isso aí, galera. Espero que tenham curtido essa dica simples aí e não fiquem, ai meu Deus, eu vou ter que trocar de captador, eu vou ter que fazer isso e aquilo outro. Façam todas as tentativas, tá certo? Pra obter o seu timbre esperado quando você adquirir onde está. Timbre num amplificador, num tonal estético de amplificador, em pedais, se você tiver um pedal de equalização, veja aí pra compensar alguns agudos, algumas diferenças que sua guitarra nova tenha, tá certo? E veja aí, faça isso aí, porque tem muita galera que perde de estar com um instrumento top, de um instrumento muito bom, porque pensa que tudo é plug and play e não é assim, né galera? Não é plug and play, né? O instrumento é feito com suas características de fábrica e você tem que se adaptar a ele, né? E vice-versa, tá certo? Então é isso aí galera, abração e até a próxima. Tchau.